É sexta vamos todos sair É fim de semana, o povo vai andar por todo lado Sempre com sorriso na boca, noite e dia está animado É um fim de semana, vamos todos sair Poder beber um copo e se divertir É fim de semana, o trabalho acabou Vamos, vamos andar e te dançar e virou É um fim de semana, vamos todos sair Poder beber um copo e se divertir É fim de semana, o trabalho acabou Vamos, vamos andar e te dançar e virou Quando saímos para a noitada Temos muitas coisas para contar Vamos esquecer a semana E não pensamos mais em trabalhar Vou estar junto com os meus amigos Vamos todos curtir a vida Aproveitar cada momento Porque ela não é assim tão comprida É um fim de semana, vamos todos sair Poder beber um copo e se divertir É fim de semana, o trabalho acabou Vamos, vamos andar e te dançar e virou É um fim de semana, vamos todos sair Poder beber um copo e se divertir É fim de semana, o trabalho acabou Vamos, vamos andar e te dançar e virou Mesmo que a vida seja curta Todos nós temos de aproveitar A vida neste mundo é bonita Só para quem souber gozar Os fins de semana para mim São os meus tempos preferidos Para beber, dançar e cantar E conviver com os meus amigos É um fim de semana, vamos todos sair Poder beber um copo e se divertir É fim de semana, o trabalho acabou Vamos, vamos andar e te dançar e virou É um fim de semana, vamos todos sair Poder beber um copo e se divertir É fim de semana, o trabalho acabou Vamos, vamos andar e te dançar e virou 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 Vamos, vamos andar 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 e virou